A Polícia Federal concluiu que o homem conhecido como Colômbia, preso pelas mortes do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, foi o mandante do crime. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi quem mandou matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, segundo a Polícia Federal. Não tenho dúvidas para falar para vocês que sim, nós temos um mandante nesse crime, as investigações já se encontram na fase final, como eu disse, e nós temos indícios veementes que apontam então para o Colômbia como mandante nesses delitos. Colômbia está preso desde dezembro do ano passado, suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na terra indígena Vale do Javari, na região de Tríplice Fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. A Polícia Federal afirmou que ele deve ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Segundo a Polícia, Colômbia tinha relação direta com o Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou participação nas mortes do indigenista e do jornalista, em junho de 2022. Segundo o Ministério Público, Pelado, o irmão dele, Ozenê Oliveira e Jefferson da Silva Lima, foram os executores do crime. As mortes de Bruno e Dom causaram comoção e revolta ao redor do mundo. Bruno era um dos indigenistas mais respeitados do país. Ele se licenciou da FUNAI durante o governo de Jair Bolsonaro e da gestão de Marcelo Xavier. Na época, o órgão chegou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento do alto escalão na grilagem de terras indígenas no Mato Grosso.